Ponte de Xambioá, Tocantins, divisa com São Geraldo do Araguaia, Pará. Mais uma atualização completa para você. Aqui nesse mês de março, 18 de março de 2024. Olha como é que ficou o pilar 2. Foi removido todas as formas que tinha nele. A última vez eu mostrei a concretagem. A equipe retornou agora pela manhã, já retirou logo essas formas. Vocês estão vendo aí também o local onde vai ficar as vigas em cima. A turma está subindo aqui, fazendo os últimos ajustes. Lixando o lugar direitinho onde vai ficar as borrachas neoprime. Que são as borrachas especial. Onde as vigas ficam em cima. São as juntas de dilatação. Também que ajuda na vibração das vigas. Vai ser colocado elas aí, tudo direitinho. Olha o rapaz, está lixando aqui. Aqui em cima vai ser colocado umas peças. Onde vai fazer a movimentação do... Da treliça. Ela vai movimentar para a direita, para a esquerda. Para deixar aí em cima certinho nesse lugar aí. Tem as medidas exatas. Que a treliça vai ter que colocar cada viga dessa aí. São cinco. Atualmente nós estamos aí com três vigas concluídas. Eles vão puxá-las para o lugar. Uma próxima a outra. E já vai colocando as lajes. As pré-lagens, né? E já vão fabricar as outras. Aí vai fabricar mais duas. Puxa para a frente. E aí coloca o restante das lajes. Aí é o tempo que conclui o pilar número um também. Então esse é o fluxograma dos trabalhos que está acontecendo aqui. E eu vou mostrar para vocês. O pilar um. Ali em cima da ponte. É um vídeo completo aqui do lado da cabeceira. Lá no fundo a gente dá para ver as balsas pips. Entrando veículos. Saindo veículos. Olha aí. Sempre tem vídeos aqui todos os dias atualizados dessa obra. Aqui pelo canal Xambioá Notícias e Turismo. Sou o Júnior Soares. Sempre tem informações para vocês aqui. Lembrando que eu vou postar um vídeo essa semana completo. Mostrando a estrada de acesso do lado de Xambioá. O pessoal tem me cobrado muito isso aí. Sobre a estrada de acesso. Então eu entrei na mata mesmo. Mata dentro lá. Mostrando o lugar. Mostrando os piquetes que o DENIT fez. Certo? Os piquetes são as marcações. Onde marca o meio da estrada. Dentro do mato. Onde eles vão abrir 30 metros para a direita. E 30 para a esquerda. Pode chegar até 40 metros para a direita. E 40 para a esquerda. Então tem bem o centro da estrada. E a gente vai mostrar para vocês. Com imagens aérea. E também lá dentro mesmo. O local. Com a presença do nosso amigo Luciano. Que é o proprietário da fazenda. Por onde eles vão passar essa estrada. Até lá em cima. Toda a rota eu vou mostrar para vocês. Por onde vai ser. Dá para ver que eu já vou começar a colocar as peças aqui em cima. O rapaz está indo para lá. Deixa eu organizar aqui. Para nós ver a imagem. O guindaste está posicionado. Vai ser colocado a primeira peça. Ali em cima. Ele foi pegar ali. Do nosso lado direito. Vocês estão vendo? Eu vou colocar uma setazinha para vocês verem. O guindaste está posicionado. E eles vão colocar as peças lá em cima. É bem rápido. Olha ali. Está vendo aqui? Fica de olho aí que ele vai subir as peças. São várias delas. Eu acredito que vai ser umas 5, 6. Distantes umas das outras. E eles fixam ela no concreto lá direitinho. É tipo um trilho. Para onde vai movimentar a treliça. Pedir para você que não é inscrito. Que se inscreva em nosso canal. Você que gosta dos nossos conteúdos. Seleciona aí. Inscreva-se. Fica de olho. Todos os dias você digita o nome. Xambioá Notícias e Turismo. Aí vai aparecer o nome Xambioá Notícias e Turismo. Aí você vai lá em vídeos. Eu vou fazer um vídeo explicando como é que você faz. Porque muitas vezes o YouTube não está entregando. Aí tem muita gente reclamando. Não está chegando a notificação dos seus vídeos. Faz de que você posta vídeo. Eu falei. Não. Todo dia tem vídeo aqui. Talvez não está chegando a notificação para você. Olha o guindarte passando. Sem corte. Eu gosto de fazer um vídeo assim. Sem corte. Para você ver o trabalho. Agora em tempo real. Isso aí. Vamos ver até a hora que chega lá. Colocar lá em cima. Já a primeira peça. Eles já vão tirar do guindarte. E já vai buscar outra. E aí assim vai. Até concluir. Então a qualquer momento. Aqui a gente pode estar vendo já a movimentação das vigas. Então é necessário que eles fiquem ligados aí. Que eu vou ter vídeo todo dia. Na hora que acontecer aqui. Eu já vou estar mostrando para vocês o trabalho. Ali no pilar 1 também. Enquanto vocês estão vendo as imagens aqui no pilar 2. Informações para vocês. No pilar 1. A equipe está conferindo as ferragens. Eu falei para vocês que ia iniciar a conferência. E aí eles vão colocar a forma. Olha que estamos mais próximos a essa imagem. Olha o tamanho da peça. A gente vê ali no... De longe né. No guindaste e tal. A gente pensa que é pequenino. Mas é grande ó. Bem larga. Muito pesada ela. Você cair daí em cima de alguém. É um acidente muito grave. Quando vocês estão vendo as imagens aí. Quero agradecer aos nossos seguidores. Que contribuíram com o Pix. Se você puder contribuir com o Pix. A gente vai estar colocando seu nome também aqui. Durante 30 dias em agradecimento. A gente coloca embaixo aí na tela. Conforme vocês tem visto aí. O nome de todos que contribuem. Quero agradecer a Clébia de Barros. Zanfuline. Obrigado pelo Pix. Jurandir Eugênio da Silva. Nerito Eudoro Ferreira. William Pedroso. O Nerito Eudoro Ferreira. Francisco Vieira da Silva. Benedito Germano Alves. O Alôzão também é o Jackson Nunes de Oliveira. O M Celulares. Em São Domingos do Araguaia. Ao lado da Loja Centro. A Moreira Sátia em Sete Barras São Paulo. Faz manutenção e vendas de antenas. O Paulo Afonso Colombele. F Glautamação em Barueria São Paulo. Estamos aproximando aqui ó. Esse aqui é o pilar de número 1. Vocês veem que tem uma estrutura muito grande. Eu já falei em outros vídeos. Não sei se vocês lembram. Tem outras pessoas que ainda não viram. Aí dentro. Se dá para vocês ver bem direitinho entre as ferragens aqui nesses blocos quadrados. São 8 estacas raízes. Estão com mais de 20 metros de profundidade. Eles colocam ela aqui ó. E essa aqui é a estrada. Estou mostrando para vocês a estrada. Por onde vai subir e descer veículos. Estrada de acesso. Aqui do lado de São Geraldo. Está bem organizada. E gerindo termina. Se fosse Xambiá que estivesse desse jeito. Então até julho agora. Acredito que a ponte está concluída. Sem dúvida nenhuma. Pelo ritmo que eles estão vindo. Ela vai estar concluída. Essa aqui é a estrada lá de São Geraldo. E lá de Xambiá está na mata. Então vai demorar. Porque até liberar lá. Foi feita a licitação. Ele não chegou nem o caminhão né. Mas lá vai ser um pouco mais complexo. Então pode atrasar a liberação para os veículos passarem. Mandar uma alusão também. Em continuação com nossos seguidores que contribuíram com o Pix. O Pedro Joel Pereira Dias de Maceió, Alagoas. Gilberto Clênio de Souza. O nosso amigo Toca Vasconcelos aí em Monte Alegre no Pará. Sempre acompanhando. Uma alusão também. Autoelétrica do Serginho em Belém do Pará. Na Travessa São Pedro 301. A Dona Maria Dias Ventura. Casa e Loja Comercial Limitada em São Paulo Capital. Ao engenheiro Davi Neves. Da Scala e Construtora em São Paulo. Ao João Monte Serrat. Espíndola de Anicuns. Obrigado a cada um de vocês. Todo dia tem vídeo aqui pessoal. Comenta aí quais são suas dúvidas. Aqui é o apoio número 3. Eles estão fazendo o mesmo trabalho. A mesma peça que vai ser colocada lá. Igual essa aqui do apoio 3. Vocês viram aí. Tem essa peça. O mesmo que tem aqui no 3. Vai ser colocado ali no 2. Essa grande peça de ferro. Ela vai para frente. E ela fica lá em cima. Pensa no peso danado. Para transportar essas vigas. Olha. Estão colocando já a terceira. Só que enquanto a gente estava sobrevoando ali. Vocês estão vendo aí. Já é a terceira que está sendo colocada. Aqui. As setas aqui mostrando. Uma, duas. E a terceira aqui com o rapaz. Então está aí para vocês. Segue nosso canal aqui no YouTube. Segue nossas outras redes sociais. Tem vídeos de vários modelos aí. E vários detalhes da obra. Aqui do lado de Xambioá. A equipe está já no meio do rio. No próximo vídeo. Vou mostrar. O local exato. Onde eles estão. Com imagens aéreas. Colocando as grades. As grades laterais. Que é a proteção para pedestre. A gente está colocando ali. Então já está no meio do rio. Já tem uma turma fazendo as muretas. De 20 centímetros. E aí a grade é colocada em cima. É tipo meio fio. De 20 centímetros. Depois a mureta é colocada em cima. E lá tem os ferrinhos. Já bem colocadinho. Para ela soldada. Ela é fixada através de solda. Embaixo. Olha. Aquela peça não deu certo. Vocês viram que o rapaz deu um sinal ali. Que é para pegar um pouquinho mais larga. Aquela ali veio um pouco estreita. A outra deve ser um pouco mais larga. Que eles estão pedindo. Está devolvendo lá a peça para trocar. Valeu. Retorno já já com mais imagens. Tchau. 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 Tchau.